Colégio Exuperi, sempre preocupado com a educação do seu filho. E hoje no Colégio Exuperi, vou conversar um pouquinho com uma das coordenadoras, a Fabiane e a professora Debra. Fabiana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. É sempre um prazer recebê-la em nosso colégio. Hoje falando um pouquinho do dia da água, dia 22 de março, e da importância da água em nossas vidas. Então, passando sempre aos pequenos essa importância, as professoras planejaram atividades diferentes, com músicas, recorte, para destacar realmente para eles o quanto a água é importante em nossa vida e o quanto devemos preservá-la. Debra, professora Debra, o que você preparou com os seus alunos? Nós conversamos sobre esse dia, que é muito importante, o melhor uso da água, e nós também falamos sobre como nós usamos a água, como nós vemos ela na natureza, por exemplo, a chuva, que eles percebem a água vindo do céu, o ciclo da água, todo o nosso dia a dia, que nós usamos a água e o uso correto dela, sem desperdício. E daqui a pouco elas vão até cantar uma musiquinha relacionada a isso? Isso mesmo. E fala para mim, antes de a gente ouvir a música, hoje em dia, eu passo despercebido o dia da água, porque eu não sei se na minha época não se era lembrado tanto, e hoje aqui no colégio vocês têm essa preocupação em estar ensinando a criança da importância da água. Exatamente, porque as crianças vão levar isso para casa, para os seus pais, e vão corrigi-los até, mãe, não gaste tanta água, papai, não pode demorar tanto no banho. Então, eles sabem exatamente o que fazer para preservar essa água de suma importância para todos nós. E os pequeninos, muitas vezes, nos ensinam muito mais do que nós mesmos ensinamos a eles. Então, vamos perguntar para os pequeninos aqui, Vou conversar com ela, eu cheguei aqui, ela falou assim, eu me chamo Camila, é isso, né? Eu me chamo, é Camila, Valentina, já errei, né? Eu me chamo Valentina. Valentina, tudo bem? Fala a verdade, é para ficar gastando água ou tem que economizar? Não. O que tem que fazer? Quando vai lavar a mão, o que tem que fazer? Tem que fechar quando acabar de lavar a mão. Ai, que lindo, vamos ver essa daqui. Fala para mim, quando vai escovar o dentinho, lavar a mão, o que tem que fazer? Tem que fechar a torneira. Tem que fechar a torneira. Vocês estão vendo que é de pequeno que se aprende, né? Não é quando fica grande, não, que fica... Vamos perguntar, como que é teu nome? Maitê. Maitê, Maitê. Como que faz para economizar água? Tem que fechar. Tem que fechar a torneira, é verdade. Vamos perguntar para o menininho aqui com o dedinho na boca, meu Deus do céu. Como... Eu que chamo o Matheus Godói. Matheus Godói? Tá bom, então vamos conversar com o Matheus Godói. Matheus Godói. O que que... Quando você vai escovar o dente, o que tem que fazer? Olha lá. Fechar a torneira. Fechar a torneira. Vem aqui o C, então, perto de mim, que chamou ele, que chama Matheus Godói. Vem aqui. E o C chama como? Olha lá para a TV. Como você chama? Matheus Godói. Ah, o C? Não. O C chama como? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Fala para mim. Quando você vai lavar a mão, escovar o dente, o que tem que fazer? Vai desligar. Desligar? Uhum. É. Vamos cantar a musiquinha agora? Uhum. Cachuvinha nesse chão. Cachuvinha vai molhando a plantação. Cachuvinha nesse chão. Cachuvinha vai molhando a plantação. Uma gotinha, duas gotinhas, três gotinhas, molha uma florzinha. Cachuvinha nesse chão. Cachuvinha vai molhando a plantação. Cachuvinha nesse chão. Cachuvinha vai molhando a plantação. Aê!